Fala galera, aqui que fala, sou eu, Luan, com mais um vídeo vivo aqui pra vocês de gameplay galera E hoje tô com um jogo de caminhão, Truque Simulator, tá na Play Store de graça, quem quiser baixar Bora pro vídeo aí, ligando o caminhão, baixando, vou tirar ele daqui Ah, me esqueci, vou ir embora Vou dar uma freada à monstra aqui agora Simbora agora Tá vendo, vamos cá, bora, simbora Acelera, menino Bora, velho Ai, meu Deus do céu Olha meu filho Se não, onde eu bato Oxi, bicho Tô carregando ele Nossa, tem que ir embora essa Simbora Se não, eu tenho ficado verde, depois vermelho E ele não sai do canto Simbora Segui viagem Também tá no 12, macho Deu, abriu lá Tá, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, oi Isso é louco, velho Eita, pega Ele, para o tempo Opa Eita, pega Opa Opa Tô simbora galera Se inscreve aí no canal Deixa o like se gostou Aperte o sininho pra receber todas as notificações Simbora Não sei se é com outra mão aqui Ou por aqui mesmo Eu acho que... Eita preula Eu acho que é, mas eu vou embora mesmo Por aqui Ali na frente tem um posto de gasolina parece Tô vendo o negocinho É um carro Mas tem um posto ali na frente eu acho Tem um posto de gasolina Tô no contramão, mas simbora É um posto de gasolina Aí Chega O BR Tá preula É um posto de gasolina Simbora Simbora Que pra que eu vou botar a ré Eita preula É um posto de gasolina Tá preula Eita preula Eita preula Eita preula Eita preula Eita preula Vamos embora, consegui viajar agora. Vou bater nessa placa para ver o que acontece. Quebrou o virilho. A pessoa vai ligar para aparecer esse negócio. Até o volante sumiu. Vou ver o estrado que fez. Deu a velha. A pessoa vai ligar, ele treme, mas não coisa. Vou ligar de novo para vocês verem ele tremendo. Viu? Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!